E um homem de 37 anos morreu ontem à tarde, depois de ser atingido por um trem no distrito de Souza Guiar, zona rural de Simão Pereira, na Zona da Amada. Ô gente, por que o povo ainda insiste em ficar atravessando linha férrea, ou sei lá, brincando na linha férrea, ou dando sorte pro azar, hein? Segundo a polícia militar, Denilson Wagner de Carvalho estava acompanhado com um grupo de amigos e pescando, estava pescando, lá no Rio Paraibuna. Ele teria saído para comprar bebidas e, ao atravessar a linha, acabou sendo atingido pela locomotiva. Não é possível que ele não ouviu a locomotiva? Os amigos disseram que Denilson havia ingerido bebidas alcoólicas e, por isso, talvez não tenha percebido a aproximação do trem. A vítima morava em Barbacena, no Campo das Vertentes. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML de Juiz de Fora.